Shalom, povo de Deus, bom dia! Como é que vocês estão? Amém? Não sei há pra vocês hoje aqui que eu vou abrir um canal, tá? Hoje, amanhã, vou abrir um canal só de treinamento. Creio que o nome vai ser Eis-me aqui, envia-me a mim, tá? Mas vamos ver, tô orando pra confirmação, senão Deus pode dar outro, né? Um canal só de treinamento pra você que quer fazer a obra de Deus com sinais. Principalmente pra galera que vai ser treinada agora de outros continentes, né? Algo forte, algo de Deus. Hoje aqui, estamos na trilha do Itupava, né? Do lado da montanha do Angava, que tá aqui. 152 vezes nós já viemos nesse lugar, graças a Deus. Mas hoje eu quero falar pra vocês algo muito importante dessa campanha de 90 dias, que nós estamos de oração, né? A respeito de gerar um espírito. Isso não é assunto pra um vídeo só, por favor, entenda, né? Não é assunto num vídeo só, né? Queridos, quem é a tua fonte de recursos, né? Tem pessoas, por exemplo, que ela precisa pensar pra dizer quem é a sua fonte. É fácil dizer, ah, é Deus. Mas quando a pessoa precisa de algo, ela recorre a alguém, né? Então, por exemplo, quando uma mulher diz, ah, minha fé está em Deus, ele é o meu provedor, ele é minha fonte de recursos, o que eu quero eu peço pra ele e tal, mas na verdade ela vai lá e pede pro marido, né? O marido é o seu provedor principal. Quando ela tem qualquer conta, qualquer problema, qualquer obstáculo, ela vai nessa pessoa que costuma ser um resolvedor de problemas. Queridos, se você não libera a fé pra Deus, Deus não envia recurso pra você. Amém? Às vezes você pode pensar, não, ele envia sim. A Bíblia diz que existe uma reação tua pra uma reação de Deus. Eu disse isso muitas vezes, mas é assunto de repetir pro resto da vida, porque traz uma mentalidade muito aberta. Sabe? Se você começa a falar com Deus, pai, eu preciso disso, tem essa força desse pensamento positivo, que na verdade, esse nome que uso no mundo, pensamento positivo, é fé. É você ter fé em Deus e falar, ó, vai dar certo, eu vou conquistar, eu preciso daquele recurso, pai, preciso do milagre urgente, né? Tem pessoas que confiam em advogados, em juízes, no governo. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, tem muita gente que escolheu confiar em outras coisas e se engana dizendo que a sua confiança está em Deus. E isso se chama gerar no espírito, né? Eu gosto de olhar pra minha história e ver se eu estou gerando, se eu não estou gerando aquilo que eu estou fazendo, né? E quando eu quero gerar recursos, quando eu quero gerar bens materiais, eu venho pro monte, né? Eu coloco isso na caderneta de oração, né? E começo a pedir pra Deus incessantemente, isso está escrito lá em Mateus 7,7, né? Onde tem uma ação tua pra uma reação de Deus, bata, bata, né? Bater, bater e com uma insistência, né? Depois de bater, a porta vai se abrir, né? Depois de você chamar, chamar, Deus vai te atender, né? É pra lá, ó. É, bem retinho ali. Falou. É, pessoal aqui passando. Então, queridos, tem uma ação tua e está escrito duas vezes na Bíblia, nas traduções principais. Bater e bater e a porta se abrirá. Buscai, buscai e encontrarão. Eu estou aqui com uma versão NVI, tá? Não é a Bíblia de estudo, é a Bíblia comum. Uma Bíblia legal pra você levar, né? Fininha, é, mas aqui eu vou, vou ler pra vocês como tá aqui, tá? Pra você ver como tem que ter uma ação do homem pra uma reação de Deus. Senão, não precisava orar. Não precisava você fazer nada porque o pessoal tem aquele jargão, né? Aquele palavreado, ah, Deus sabe de todas as coisas, né? Pra que que eu vou orar se Deus já sabe tudo que eu quero, né? Vamos ler aqui. Peçam, peçam e será dado. Então, quer dizer, não vai ser dado se você não pedir. Peçam, peçam. Quer dizer, aí, você já está falando duas vezes, não vai estar falando sete, né? Peçam, 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 peçam. Mas já está dizendo, se você está escrito duas vezes, peçam, é estar falando aqui de consistência, de constância, né? De pedir continuamente, tá? Peçam e será dado. Busquem, busquem e encontrarão. Como é que faz pra você buscar? Você vai buscar onde? Eu busco aqui. Eu venho no monte. Então, aqui, eu começo a gerar no Espírito. Jesus não gerou um denário, né? Ou denários na boca de um peixe pra pagar o imposto dele do discípulo? Tá? Não apareceu ali, não foi materializado, tá? Através da fé, uma moeda ou moedas de metal dentro da boca de um peixe? O que que o peixe que é animal é carne, tá? São órgãos, é sangue, tem a ver com metal, que é um mineral. Nada. Então, Cristo gerou aquilo dentro da boca de um peixe. Como é que foi pra Cristo gerar a multiplicação daqueles pães e peixes? A alteração da matéria? Nós estamos falando de algo muito profundo, mas pouco entendido, tá? É a persistência na oração, tá? Batam, batam e a porta será aberta. Que porta? E aqui, agora, tem que perguntar pro Espírito. Que porta? Porque ele pode te dar o rema, que é a revelação da palavra, tá? Que porta é essa? Que que você tá precisando? Que área que tá destruída? Que área que tá danificada? Que área da sua vida que tá precisando de ter uma oportunidade, de ter uma mudança, uma transformação, né? Ah, então é a porta do novo trabalho, ou do novo emprego, ou de uma empresa, ou de um... Você tá querendo fazer esporte e não tá vendo como, a tua saúde tende de mal a pior. Você precisa socorrer essa área da sua vida. E você começa a orar a Deus até pra isso. Pô, posso, mas não podia eu sair e entrar numa academia, ou entrar numa natação, ou ir pedalar com alguém, ou ir caminhar? Sim, querido, mas às vezes a pessoa tá precisando de uma turma pra ela ficar motivada, de amigos façam a mesma coisa. Ou de... ela precisa descobrir onde estão esses times de futebol pra ela fazer parte. Você entende que precisa uma porta se abrir, ou você precisa comprar um equipamento, ou um par de tênis, ou uma bicicleta, ou um caiaque. Não sabemos, mas, sabe? Batam, batam e a porta se abrirá. Então você vai falar com Deus em oração, sabe? Pedindo, buscando, batendo. Aí o que Deus vai fazer? Tem uma ação tua, né? Enquanto você pede, Deus vem te trazer. Enquanto você busca, Deus deixa você encontrar. Enquanto você bate, a porta ali ser aberta. Tá? Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Eu podia continuar, mas é até aqui. Tá bem? O que aconteceu com aquele profeta, pra você ver que não é só com Jesus. Com aquele profeta, com aquela mulher, tava pegando ali uns gravetos pra fazer um último bolinho, ou pãozinho. Tá? Que algumas bíblias falam bolo, outras pão. Tá fazendo um bolinho pra ela, pro seu filho, porque eles vão morrer, porque é a grande fome em Israel. O que que diz o profeta? Que é um código, tá? De sair da... Como é que chama aquilo quando é empresa? Sair da falência. Sair da escassez. Sair da falta de recursos. Sair da pobreza. Sair da miséria. É você semear alguma coisa. Tá? A Bíblia diz isso. Que quando você semeia, você vê que pra ver a multiplicação de pães e peixes, Jesus perguntou, o que que vocês têm aí? Né? Jesus falou, ó. É dando que se recebe. Quando o menino se pronunciou, falou, ó, tem aqui cinco pães e dois peixinhos. Era lanchinho de criança. Era o menino que deu aquilo ali. Que nem uma criança vai pra escola, leva ali o seu pãozinho. Era a provisão de uma criança. Da provisão de uma criança, veio a provisão pra mais de cinco mil pessoas numa vez e mais de sete mil na outra. O que que Cristo tá mostrando pra nós? O que que você consegue entender disso? Uma lei aqui pra você prosperar muito. Tem alguma coisa travada que não tá indo. Eu tô precisando de inscrições, eu tô precisando de venda. Eu tô precisando de algo. Oferte algo a respeito daquilo e ora em cima. Jesus pergunta, quer multiplicação? Sim, senhor, eu quero. Quer o mês extraordinário de junho? Quero sim, senhor. O que você tem aí? Jesus pergunta. O que que vocês têm aí? Vocês têm que começar com algo. Como é que é a lei da multiplicação na terra? Tá no solo. Você tem que comprar uma semente ou encontrar uma semente ou procurar essa semente. A hora que você tem ela, tem algum valor, aquilo mesmo que pequeno, você pega ela e planta. Você abre mão dela. Você tem que dar pra terra a semente. Se você ficar com a semente na sua mão, ela não germina. Ela não multiplica. Semente na mão não vira nada. Então você tem que abrir mão dela. E quando você põe a semente no chão, amém? E rega e ora e tem expectativa. Lá em Provérbios diz que todo agricultor tem expectativa sobre a colheita daquela semente. Então a pessoa que plantou, ela tem esperança. Vai crescer e eu vou colher. A pessoa que planta um limoeiro, ela sabe que ela vai colher uma quantidade grande. Ela não vai colher um. Ela plantou, ela regou, ela colocou num lugar estratégico. Ela tem uma esperança ali. A própria Bíblia dá um código pra nós, né? Que nós comeríamos do suor do nosso corpo. Quer dizer, se trabalharia, se esforçaria e você colheria. Então é benção de Deus. Mas tem gente que não entende isso. Que cria uma fortaleza na mente. E não aprende os comandos, os códigos, os planos de Deus pra você colher. E ela não sabe abrir a mão e soltar a semente. Então o que ela faz? Ela come o pão, que o pão é pra ser comido. E ela come também a semente. Tem algumas vezes na Bíblia que a pessoa teve que plantar algo que ela não tinha. Ela plantou o próprio pão. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de um tempo voltará a encontrar. Então quer dizer, queridos. Quando o Espírito Santo te motivar a falar, até o pão agora você tem que plantar. Na maioria das vezes o pão é só pra você comer. Então Deus traz recursos pra tua vida. Que é pra você gastar com a tua casa, com a tua família. Pra até guardar, economizar, pra comprar algo maior. E tem coisa que Deus manda pra você, que é pra plantio. E se você não é uma pessoa espiritual, você come tudo. Sabe? Vem semente, nhaque. Vem pão, nhaque. Tudo que vem. Aí tem até pessoas que ultrapassam isso. Não é quando chega a nhaque. Ela come até o que não tem. Ela começa a fazer contas. Em cartão de crédito, cheque especial. Ou mesmo na confiança com empresas, com lugares, com mercados. Com o tio da padaria, com o irmão do açougue. Aí você começa a gastar até o que você não tem. Aí você entra num ciclo de viver pra pagar as contas. E isso tira muito o sono, a paz. Não vem me dizer que a pessoa que sempre tá vivendo, que ela tá tranquila. Tem pessoa que vive, ela às vezes não consegue dar o dismo, devolver o dismo, né? Mas ela paga 16% de cheque especial por mês. Sabe? Ela não devolve os 10% do senhor. Então ela entrou nesse sistema financeiro que, inclusive, todo mundo tem que viver nele. Mas visa, em algarismos romanos, somado os números da 666, se você não sabe. Então o sistema econômico mundial, o maior do mundo, é a visa. E as pessoas são escravizadas a esse sistema econômico em ter que ficar dando porcentagem da renda. Então quer dizer, se é um sistema monetário mundial que tem o codinome, o número da besta, um sistema econômico comandado por mamão, a pessoa não consegue dar o dismo na igreja, mas dá o dismo pra satanás. Olha que terrível. O dismo de satanás é pago através de porcentagens de cartão de crédito, cheque especial, agiota. É uma bola de neve, sabe? É algo ali que, quanto mais você se envolve, mais atolado você fica, mais difícil é de sair. Eu lembro uma época, eu uso cartão de crédito, preciso, compro passagens, faço coisas, mas não fico me endividando. Aquilo é pra ter muita sabedoria na hora de usar, pra ter uma facilidade ali. Mas eu sei que se eu abusar, aquilo me engole. Então aprendi com Deus a comprar todas as coisas à vista. Aprendi com Ele. Demorou pra chegar nisso? Sim, que foi uma disciplina. Mas não fico pagando juros pra ninguém. Ao invés de pagar juros, sempre à vista ou até no Pix, você consegue desconto de 3%, 5%, até 10%. Então o que que acontece? Ao invés de você ficar pagando. Se você levar correto cartão de crédito, você ainda paga uma porcentagem menor. Mas se você não pagar, que acontece com muita gente, acaba se embolando e aquilo fica bem mais caro. Acho que é o cheque especial que chega a ser 16%. Então, às vezes não é o dízimo exato, 10% está dando pra satanás, mas todo mês tem uma parte daquilo que você gera pra tua vida, pra tua casa, que você entrega ao sistema monetário mundial. Amém? Até o Pix era uma transação financeira que você não estava pagando nada e agora o governo vai estar começando a taxar, né? Já pra grandes transações e já disse que vai querer taxar e tudo mais. Então, queridos, o que que eu estou querendo dizer pra vocês aqui? Tem os códigos de Deus, tem os códigos do inimigo, não tem como fugir desses códigos. Conhecendo-os ou não, você sofre influência deles. Cada coisa que você compra, você paga impostos ou impostos, né? Então, você tem que, pra ter uma vida épica, começar a ter disciplina, esforço da tua parte. E não é muito. Eu já disse muitas vezes pra vocês aqui, quando a pessoa tá lá com 20 quilos acima do peso e ela fala, eu preciso perder esses 20 quilos, ela acha muito difícil porque são 20 quilos. Mas se ela colocar, se ela fracionar esse problema que serve pra quilos ou pra qualquer outra coisa na sua vida, se você fracionar os problemas, eles vão ser menores. Fatiar eles. Ah, eu não preciso perder 20 quilos. O meu propósito é perder 1. Mas 1 quilo não vai aparecer muito, apóstolo. 1 quilo é pouca coisa, né? Mas, queridos, um carro que tá andando de ré, eu sempre digo isso. Um carro que tá andando pra trás, né? Pra ele começar a ir pra frente, primeiro, o grande sucesso é ele frear. E o zero pra ele é muito importante. Porque ele tá andando pra trás. Imagina, você tá devendo pro banco e tal. Quando você conseguir pagar e parar de dever, já é um grande marco na tua vida. Já é um sucesso. O zero já é bom. Por quê? Porque tá andando pra trás. Aí, o que você vai fazer? Você vai engatar a primeira marcha e vai ter 1 por hora, 2 por hora, 10 por hora, 30 por hora. E o carro vai começar a andar mais rápido. Então, tem pessoas que ela quer tudo de maneira imediata. Aquele ditado diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Você tem que ter pequenas atitudes na tua vida, sabe? Até no Yom Kippur, pra você começar a ver o caminho do sucesso. Ter um primeiro pequeno resultado. Quem nasce grande é monstro, né? Primeiro um pequeno resultado, pra depois ter outro resultado maior. Ou somar pequenos resultados e ter algo grande. É assim, né? Eu não guardava dinheiro nunca. Tudo que chegava, gastava. Vindo com cartão de crédito, era uma bola de neve. Eu decidi, falei, não, eu não tenho condições de poupar algo, né? Mas eu vou me esforçar muito. Eu vou guardar 100 reais no mês. 100 reais eu vou pôr numa lata, eu vou pôr enterrado e não vou mexer. E o inferno se levantou pra mim não guardar aqueles 100 reais. Mas daí eu mudei minha mentalidade. Bati forte e falei, não pode ser, né? Que até as formigas conseguem armazenar no verão, pra no inverno não precisar ir trabalhar. E eu tô aqui sem fazer nada, né? Com muita disciplina, guardei 100. Abri uma conta bancária, joguei o cartão fora e falei, nessa conta eu só coloco. Toda vez que eu sobrar alguma coisinha aqui, eu coloco coisinha. Comecei de pequeno e comecei, tá, 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 esses dez dias atrás comprei um apartamentinho, né? Pequeno ainda, humilde, mas comprei. Ah, pô, você tá se gabando, tá todo aí contando. Testemunhos, queridos, pra quem vive do evangelho é algo bem grande. Pra quem que não tem uma igreja, não tenho, né? Só faço treinamentos. Então, foi algo bem grande. Uma conquista muito grande. Mas essa conquista, ela não foi de agora. Ela foi de uma mentalidade mudada. Meu peso mudou por uma mentalidade. Minha alimentação mudou. Esporte entrou na minha vida. O tempo com Deus mudou a minha vida. E cada disciplina, em cada área, veio trazer resultados palpáveis. Amém? Você que despreza os pequenos começos, saiba que eles são a ponta do iceberg apenas, né? É nesses pequenos começos que você vai ver, né, no resultado da fritada toda aí, quão grandes coisas você realizou, quão grandes coisas você conquistou. Então, acredite, comece com pequenos gestos, né? Tem pessoa que fala, ah, eu não gosto da nutricionista porque ela vai mandar eu parar de comer todas as coisas. Eu gosto de doce, eu gosto de uma pizza, eu gosto de sei o quê. Não pare com nada dessas coisas, né? Mas entenda que elas são prejudiciais e se puricie pra diminuir. Diminuir quantidades, né? Eu já cheguei a comer 16 pedaços de pizza, né? Eu me eduquei agora, eu vou num rodízio. Eu olho no rodízio, antes eu queria ir lá no rodízio e comer pra dar prejuízo pro rodízio. Prejuízo pro restaurante. Mudei a mentalidade? Não, eu como o suficiente, às vezes largo alguma coisinha no prato ainda. O que que aconteceu? O estômago diminuiu, não diminuiu correndo. Mas eu comecei todas as refeições e outra. Pra mim, mesa não é lugar de comer. Perdão, mesa não é lugar de conversar, é lugar de comer. Então, acabou a... Acabei a refeição, eu levanto e saio. Mas é difícil, é legal ficar sentado, comendo, ter comunhão. Eu sei, queridos, mas isso traz barrigão. Comunhão traz barrigão. Então, o que que eu fiz? Eu já pesei 118 quilos, eu sei quanto é ruim. Eu sei que eu passei pela diabetes, eu sei quanto é ruim. Então, eu falei, eu preciso de disciplina. O que que os médicos dizem? Reeducação alimentar. É você ir tirando alguns alimentos, falando, esse aqui, ou eu tiro ou eu diminuo. Você aprendeu que farinha branca é veneno pra saúde, carboidratos. Começou a ver que o pão, o arroz, o feijão, o milho, a batata, farinha de trigo, pão, essas coisas são prejudiciais. E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de você emagrecer. Então, você precisa de disciplina todos os dias em tudo e não virar um chato com você mesmo, mas ter um mínimo de disciplina e de controle, porque domínio próprio é um dos dons do espírito. Você tem domínio sobre você mesmo. Ai, eu não aguento, eu chego nos lugares, eu como igual um cavalo, igual um boi. Não, ué. Você vai ter que chegar nos lugares, pegar uma quantidade e falar, eu não vou voltar a repetir, eu vou me controlar. Depois de um tempo, essa parte é difícil, é igual largar de fumar, né? Largar de fumar, todo mundo, ah, é difícil, é difícil, é difícil. Quando você para, parei, e falei, vou ter domínio sobre o cigarro, não o cigarro sobre mim. Tem pessoas que o problema dela é compra, é compulsório, ela quer comprar, ela quer colocar lá mais uma bolsa no armário, mais uma bota lá. Ela pode jogar dentro de casa, ela pode nunca usar, mas ela tem vontade de comprar. E ela começa a comprar coisas mais caras, e ela precisa comprar, ela precisa ir no shopping, ela precisa, ele precisa. Sabe? O que que acontece? Ela nunca tem nada. Porque quando o dinheiro chega na mão dela, explode. Chega outro aqui, explode. Tudo que toca vira bens materiais. Então ela não tem nada guardado para comprar algo grande, para começar um negócio. Ela não pode nem imaginar, porque ela não tem disciplina. Sabe? Então esse negócio de não ter disciplina é muito fácil não ter disciplina, não ter domínio próprio. Mas você precisa se esforçar. E se você quer ter um ano épico, um mês épico, sabe? Você fala, puxa, eu não estou conseguindo aqui perder um peso, mas eu vou tirar aqui. Sabe? Esse negócio de comer de manhã três, quatro pães, eu vou comer um só. Vou ter alguns dias ainda e vou trocar por ovo. Vou comer ovo no lugar. Sabe? Eu vou parar de tomar refrigerante normal e vou tomar zero. É pior? Lógico que é pior. O açúcar é uma delícia. Dizem que o açúcar e a cocaína viciam igual. Os médicos falam isso. Eles sabem o que eles estão falando. Tem três pós que são prejudiciais para o homem em excesso. Perdão, não em excesso. Que três pós brancos que matam o homem. É o sal, o açúcar e a cocaína. Todos eles matam o homem. Então, queridos, sal em excesso, pressão alta te mata. Açúcar em excesso, diabetes e problema de obesidade te mata. Cocaína, então, nem se fala. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se regrar. Você fala, eu vou. Ah, eu tenho preguiça de ir na academia. Aça, acha outra coisa. Ah, não tem? Bicicleta. Não gosto de bicicleta também. Natação. Não gosto de natação. Vai fazer trilha. A galera que está passando aqui, elas pegam uma trilha aqui de 20 quilômetros. Faz trilha. Ah, trilha eu gosto. Então, bora conhecer todas as trilhas perto da sua casa. Tal, depois você vai tomar gosto por outras coisas. Ah, não gosto disso. Bola. Bola não é só futebol, não. Tem vôlei, tem basquete. Você vai arrumar alguma coisa para você fazer. Fala, alguma dessas eu vou ter que gostar. Tua alma não gosta de um monte de coisa. Teu cérebro não gosta nem de sair do sofá. Sabe? Você tem que ter disciplina para sair. Sabe? Buscar a Deus é difícil. Então, você vai ter persistência. Qual o versículo que eu comecei aqui? Mateus 7, 7. Peçam e peçam e receberão. Busquem, busquem, encontrarão. Batam, batam e a porta lhe será aberta. Treine, treine e emagrecerá. Não coma as coisas gordurosas e não terás gordura parando no teu sangue, não terás infarto, não terás câncer. Você sabe que você precisa cuidar dos seus músculos. Os músculos vão definir o tempo de vida. Seu certeza. São os músculos que mostram a tua saúde. Perdeu todos os músculos? Vá buscá-los. Diz que o segundo coração são as panturrilhas. Você vê que a pessoa está saudada pela musculatura que ela tem. A pessoa, quando vai ficando velha, vai trofiando tudo e ela vai largando tudo de lado. Você já viu uma pessoa, quando ela vai pegando mais idade e ela tem, ela tem disciplina, ela faz um esporte, ela corre atrás. Ela vive bem pra dedéu. Ela vai não ter problema de saúde. Qual médico que você foi que falou, ó, pra você viver bem, você pode comer o que você quiser, em quantidades excessivas, não faça nenhum exercício e vire um preguiçoso, deite numa cama. Isso tá tudo errado. Então, queridos, pra saúde, pro espiritual, pro emocional, você precisa ter cada vez mais controle. Eu lembro que se eu chegasse num rodízio desses de pizza aí, né, quem comesse menos de 10 pedaços de pizza tinha que pagar a conta do que comeu mais. Lógico, quando isso era, quando eu era adolescente ainda, mas foi pegando mais idade, eu falei, o quê? Toda comida em excesso que eu coloco dentro de mim vai parar gordura em algum lugar. Ou é um centímetro a mais aqui na barriga, ali nas costas, um pneuzinho, um lugar e outro. Eu sei que ia ter 30 quilos a mais que eu tenho agora. Então, saindo um pouco dessa área, mas entrando nas finanças também, se você começa a ter disciplina, ó, não vou, não vou gastar em excesso. Ó, eu ia pro shopping, hoje eu vou me policiar, né, eu vou entrar no shopping, eu vou conseguir só comer um negócio lá dentro, eu não vou comprar nada, eu vou olhar, eu vou aprender a olhar sem aquela impulsividade de eu preciso levar o negócio pra casa, sabe? Outro dia eu olhei lá, eu contei lá, tinha dezenas de calças, dezenas de camisetas. Eu falei, eu preciso tirar um pouco disso aqui, doar um pouco, né? Tirar, mandar embora, porque tem muita coisa, eu não preciso de tudo isso pra viver. De vez em quando eu faço limpo, eu jogo panela fora, coisa boa também, mas não é jogar fora, é colocar na rua pra alguém pegar, né? Então, acaba que você tá ofertando alguma coisa na vida de alguém também. Coisas boas, não coisa quebrada, coisa quebrada é jogar fora mesmo, né? Mas o que acontece? O mundo é assim, né? As pessoas que evoluem ficam sábias, porque elas têm disciplina, elas têm controle sobre elas, controle sobre o corpo, controle sobre a finança, controle sobre as emoções, né? Elas aprendem a dizer não, isso tudo é pra você ter uma vida épica. Então, vai pegando esses ensinamentos, porque eles são bíblicos, sabe? Vai se policiando, vai se treinando. E lembre-se, tá? Agradeça a Deus pelos pequenos começos, pelos pequenos resultados, porque eles vão somar pequenos com pequenos, com médios com grandes e vão te trazer um montante. E esses montantes vão te trazer muita alegria, amém? Você só consegue conquistar coisas grandes poupando, traçando planos, tendo estratégia, né? Eu vi o senhor falando comigo, compra aquele apartamento lá, mobila ele, arruma bem certinho, vende, aí você vai comprar a casa que você quer, né? Senão nunca vai ter casa, tá acostumado com aluguel, deixa quieto. Por que pessoas têm casa? Porque um dia fez um plano, colocou Deus no negócio, pediu, colocou no papel, pai, eu quero, vou ter. E basta você decidir e todas as coisas vão cooperar para aquilo acontecer, tá bem? Quero orar para a sua vida, orar também para as pessoas que estão vindo para os treinamentos aqui conosco, tá? Como treinamentos de unção, corpos transmissores de glória, que vai ter em julho, tá? Ou das mulheres, que é profético, né? Não mulheres só, profético, tá, queridos? Eu fui dormir às três e acordei às cinco, né? Mas eu vou orar por você. Querido Deus Santo, Pai Poderoso, eu quero que coloque a vida do meu irmão e da minha irmã na tua presença, declarando, meu Pai, tua grandeza, soberania e o teu poder, sabendo que tu és o nosso porto seguro, a nossa fonte de todas as coisas, tu és o Deus provedor e nós em ti confiamos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo que essas pessoas estiverem gerando, pedindo, elas vão receber porque é a promessa da tua palavra, mas em nome de Jesus, abençoa elas, meu Pai, pra que elas possam ter, Senhor Jesus, o melhor ano, que elas vão entrar, Papai, nesse ano novo, agora no Ionkipur, em setembro, Papai, em nome de Jesus, ó Deus, vai se abrir um ano no mundo espiritual. Aqui pra nós, Papai, nesse calendário solar gregoriano que um Papa inventou, meu Deus, nós estamos no ano 2023, mas não é essa a idade, meu Pai, do ano que nós vamos entrar, dia 24 e 25 de setembro. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos conquistar coisas grandes e vê, meu Pai, as tuas mãos se moverem a nosso favor. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.